O lugar onde eu matei o Godofredo Dourado E vou continuar subindo aqui nessa árvore Dessa vez agora na direção do próximo Chafs Que é um bicho que a gente lutou mais cedo no game Vamos lutar com ele de novo Porque aparentemente a primeira vez era mentira Será que eu mato esse bicho aqui? Ele deve ser forte né Morre É É forte mas acho que eu tô muito upado Deixa eu ativar esse aqui já Acho que isso aqui não serve pra nada né Acho que aqui é só se eu for invocar pessoas Normais né Tô invocando só Inclusive peguei um mímico pra usar Olha aí Seu morgado Cheio de chifre A Radan já foi viu moço Também já foi Na verdade só sobrou uma lênia E a Rani né Mas a Rani nós não matamos Olha aí Olha aí Olha, a espada dele é bacana Espada do arco-íro Espada do arco-íro Espada do arco-íro Espada do arco-íro Acho que eu dependi um pouco de mar no meu mime, que agora eu não sei lutar com bicho. Muito bom. Eu rolei e não foi. Nossa. Foge. Ai, cara, eu não consegui fugir. O cara tacou bosta no chão, meu Deus. Isso vai doer muito, não vai? Rapaz, como doeu. Você é forte, moço. Não esperava que você fosse tão rápido. Aê, morreu. Tá bom, tá bom. Aê, eu morri também. O chão explodiu. Tá. Trocação justa. Trocação justa, trocação justa. Tá tranquilo. Rapaz, por que o chão explodiu ali, rapaz? Que loucura. Tá bom. Deixa eu pegar minhas almas ali de volta. Vou considerar um empate, viu, seu morgado? Cadê o senhor? Eu sei que o corpo dele era pra ficar aqui. Tá aqui atrás? Tá aqui, olha só. Não tá tão grandão agora, né? Tá meio anêmico. Ah, você certamente foi abandonado, meu querido. Tá só, o pó tá aparecendo até o seu Madruga, né? Olha aí. Tá, mais algum diálogo bonito? É, agora acho que ele faleceu, né? Tá, agora se eu... Se eu tô ligado, tem que subir e descer. Subir, olha que loucura. Touch Wall of Thorns, não posso passar. Agora desce de novo, vai ter uma fogueira aqui embaixo, né? Olha ali. Topz esse aí, foi seu morgado da Soug. Como é que era? Da Goro. Sei lá. Espero que tenham curtido o vídeo. Tchau.